Onde existir alimentos e também pessoas consumindo, a presença desses profissionais é fundamental. Os profissionais de nutrição atuam em diversos segmentos do setor público e privado, sempre com ações envolvendo a alimentação e pensando no bem-estar e na saúde das pessoas. A nutricionista e representante do Conselho Regional de Nutrição, Talita Marques, explica as ações do profissional de nutrição no dia a dia. O que basicamente fazemos no consultório é a avaliação nutricional desse cliente que procura, onde nesse consultório nós fazemos também um inquérito alimentar, que daí desse inquérito alimentar nós podemos traçar o programa alimentar individualizado, que é saber os nutrientes que ele está precisando consumir, tanto de carboidrato, de proteína que ele pode consumir durante o dia. Avaliação de peso, altura, verificação de massa corporal. No restaurante do Sesc, quem veio almoçar foi orientado por profissionais de nutrição. É muito importante esse trabalho, até porque para os clientes aqui do Sesc se informarem melhor sobre como se alimentar bem e principalmente para as gestantes também. Eu acho muito importante para as gestantes saberem o que realmente deve comer, o que é bom, o que é ruim. Uma profissão que é motivo de orgulho para quem exerce. O curso de nutrição é muito importante para uma alimentação saudável, então por isso eu escolhi, porque a gente vai lutar por uma segurança alimentar e nutricional de toda a população e trabalhar em vários lugares, como escolas, como restaurantes. E aqui a gente está no Sesc hoje fazendo a avaliação nutricional, tirando o IMC e a circunferência da cintura, e dando algumas orientações sobre a alimentação saudável, que é buscar as frutas, as verduras, os legumes como fonte ideal para se ter uma boa, evitar doenças e se ter uma boa alimentação. E reconhecida e admirada por todos. O profissional de nutrição é um profissional importante, porque ele cuida da alimentação, ele cuida do bem-estar, da qualidade de vida. E eu como sou profissional de saúde também, eu sei que isso é muito importante, para a gente ter a qualidade até no nosso trabalho, no desempenho da nossa profissão e na nossa saúde como um todo.